Música Que a graça e a par de São Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e da sua família. Um bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Dois Minutos com Deus. Eu me chamo Thiago. De segunda a sexta, às seis horas da manhã, estaremos juntos e trair uma mensagem de fé e esperança para a sua vida. Vamos meditar sobre uma mensagem impressionante de humildade e obediência encontrada na epístola aos filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8. Nestes versículos, Paulo exorta De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aqui Paulo nos ensina sobre a mente e a atitude de Cristo como o exemplo supremo de humildade e obediência. Jesus, embora fosse Deus, escolheu esvaziar-se de sua glória, tornando-se servo e assumindo a condição humana. Ele não apenas se fez homem, mas também se humilhou ao extremo, sendo obediente até a morte na cruz. Este é um exemplo de renúncia e sacrifício em favor dos outros, mostrando que a verdadeira grandeza no reino de Deus é encontrada na humildade e no serviço. Este versículo nos desafia a refletir sobre nossa própria atitude e mentalidade. Será que estamos dispostos a seguir o exemplo de Cristo, esvaziando-nos de nosso orgulho e egoísmo para servir aos outros com humildade? A exortação de Paulo nos chama para adotar o mesmo Espírito de Cristo, vivendo com um coração humilde e uma disposição para obedecer a vontade de Deus, mesmo que isso implique sacrifício. Mas antes disso, vou pedir para deixar aquele like, inscrever-se no canal, clicar no sininho e ativar a opção Todas. Assim, quando postarmos um conteúdo novo, você será notificado pelo Youtube. Não se esqueça de comentar e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares, porque assim você estará cooperando com esta mensagem para o reino de Deus. Vou trazer a passagem bíblica referente a este assunto. Preste bastante atenção. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Amém, meus irmãos. Este trecho nos desafia a adotar a mesma atitude de humildade e serviço que Jesus demonstrou, oferecendo um modelo para como devemos viver nossas vidas em um mundo muitas vezes marcado pelo egoísmo e pela ambição pessoal. Paulo começa a sua exortação pedindo que tenhamos a mesma atitude ou mente de Cristo. Em um mundo que valoriza a competição, o sucesso e a auto-exaltação, esta mensagem é radical. Ter a mente de Cristo significa abandonar o egoísmo e o orgulho, e viver com um coração humilde e voltado ao serviço. É um chamado para pensar e agir como Cristo, priorizando o bem-estar dos outros em vez de buscar nossa própria glória. Esta mudança de mentalidade transforma como nos relacionamos com os outros, seja em casa, no trabalho ou em nossas comunidades. Jesus, apesar de ser Deus, não considerou sua igualdade com Deus algo a ser explorado para seu próprio benefício. Em vez disso, ele abriu mão de seus direitos divinos. Este ato de renúncia é uma lição poderosa para nós hoje. Muitas vezes, somos tentados a usar nossas posições, títulos ou recursos para nossa própria vantagem. No entanto, Cristo nos mostra um caminho diferente. Abrir mão de nossos privilégios em favor de um propósito maior para servir a Deus e aos outros. Jesus esvaziou-se, isto é, abriu mão de sua glória celestial e assumiu a forma de um servo. Ele escolheu se tornar semelhante a nós, vivendo uma vida de serviço humilde. Esta imagem de Deus se fazendo servo desafia profundamente nossa compreensão de poder e liderança. Em um mundo onde a grandeza é frequentemente associada ao domínio e ao controle, Jesus nos mostra que o verdadeiro poder está na humildade e no serviço desinteressado. Ao tomar a forma de servo, ele nos dá o exemplo de como devemos viver, servindo, ajudando e amando uns aos outros, sem esperar nada em troca. A humilhação de Cristo culmina em sua morte na cruz, a forma mais humilhante de execução no mundo antigo. Ele foi obediente até o fim, demonstrando um amor sacrificial que desafia toda a lógica humana. Sua morte na cruz é o exemplo supremo de autonegação e entrega total. Em um mundo que nos encoraja a buscar nossos próprios interesses e evitar o sofrimento a qualquer custo, Jesus nos convida a abraçar a cruz, a aceitar o caminho da humildade e do sacrifício por um propósito maior. Sua obediência até a morte nos ensina que a verdadeira grandeza está em seguir a vontade de Deus, mesmo quando isso exige um alto custo pessoal. Esta mensagem é profundamente relevante para o mundo atual. Em uma sociedade marcada pela competição, pela autopromoção e pelo desejo de reconhecimento, somos chamados a adotar a mentalidade de Cristo, a viver com humildade, a servir sem reservas e a estar dispostos a sacrificar nossos próprios interesses pelo bem maior. Isso significa renunciar ao orgulho, abrir mão de nossos direitos quando necessário e buscar o bem dos outros, mesmo que isso implique em perdas pessoais. Ao seguirmos este exemplo, não apenas nos tornamos mais parecidos com Cristo, mas também impactamos positivamente o mundo ao nosso redor, trazendo a luz do seu amor e graça para aqueles que mais precisam. Filipenses 2.5.8 nos chama a imitar a humildade e o serviço de Cristo. Ele, que era Deus, escolheu esvaziar-se e assumir a forma de servo, mostrando que a verdadeira grandeza se encontra no serviço desinteressado e na obediência a Deus. Este é o padrão que somos chamados a seguir. Não buscar nossa própria glória, mas viver com humildade e amor sacrificial. Para quem tem fé, não existe sorte. Existe Deus. Para quem tem Deus, não existe perda, só vitória. Para quem crer, não existe impossível. Existe milagres. Chegou o momento da oração de hoje. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado e engrandecido seja o Teu santo nome. Graças te damos, nosso Rei, por mais esta oportunidade de meditarmos na Tua Palavra e aprendermos com ela. Pai, ao contemplarmos Filipenses 2, 5, 8, somos chamados a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não considerou como algo a ser retido o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Que grande exemplo de humildade e entrega total, Senhor! Pedimos-te, Pai, que nos ajudes a seguir este mesmo caminho de humildade, aprendendo a abrir mão de tudo o que nos afasta de Ti, de todo orgulho, de todo desejo de exaltação própria. Ajuda-nos a servir ao próximo com o mesmo amor sacrificial que Cristo demonstrou, colocando o outro acima de nós mesmos e buscando sempre a Tua vontade, em vez da nossa. Que o Teu Espírito Santo nos molde e nos capacite a viver essa verdade em nossa vida diária, para que possamos refletir a glória de Cristo em todas as nossas ações e palavras. Que jamais nos esqueçamos do preço que foi pago na cruz e que, por causa desse amor, possamos viver em humildade, compaixão e obediência ao Teu chamado. É isso que Te oramos e Te agradecemos, crendo em Ti e no Teu poder, desde agora e para todo o sempre. Amém. Graças a Deus. Você que é inscrito aqui no canal e você que está chegando neste exato momento, eu tenho algo para estar te entregando. Não saia desse vídeo e assista até o final. Eu não podia estar retendo este conhecimento, por isso eu quero estar compartilhando com vocês os meus dois livros digitais totalmente gratuitos. Isso mesmo, você irá baixar totalmente de graça, sem gastar nenhum centavo. Basta clicar no link abaixo, na descrição do vídeo, e baixar gratuitamente. E não retenha este conhecimento. Compartilhe com seus amigos e familiares. Você está procurando uma resposta para fortalecer sua fé, baseada nas Sagradas Escrituras? Quer saber mais sobre os princípios da Bíblia? O livro Uma Jornada de Fé e Renovação visa fornecer orientação espiritual para aqueles que estão passando por momentos desafiadores na vida. Ele busca fortalecer a fé dos leitores e ajudá-los a encontrar esperança, com base nas respostas da Bíblia. Você está passando por momentos desafiadores na sua vida, como falta de comunicação, falta de perdão, ausência de reconciliação no relacionamento ou ciúmes abusivos? O livro O Manual para um Relacionamento Duradouro vai te guiar na construção de relacionamentos saudáveis e significativos. Ele busca compreender e aplicar as orientações divinas para fortalecer os laços entre parceiros, promovendo a harmonia, o respeito mútuo e o crescimento espiritual conjunto. O livro O Manual para um Relacionamento Duradouro Obrigado.